Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe queridos e amados irmãos Pastor Rivair mais uma vez falando com vocês Aqui estamos já na fé, pronto para aclamar a Deus em seu favor Porque eu tenho certeza que hoje é um dia em que ficará marcado mais uma vez Na vida do Senhor e na vida da Senhora que estão todos os dias orando comigo A oração do Salmo 91 A oração do Salmo 91 é algo tremendo meu querido irmão, minha querida irmã O que Deus tem feito através, através, através meu irmão, minha irmã desta campanha Você que está aqui hoje pela primeira vez, anote agora por gentileza os horários que nós estamos Nós estamos todos os dias às 7, às 10 da manhã minha esposa No horário das 22 horas eu estou também com vocês Às 18 e 30 a minha esposa também está orando Temos transmissões diariamente aqui no canal do Youtube Através deste canal para abençoar sua vida E você que ainda não orou comigo, vai orar hoje pela primeira vez Já compartilhe e já se inscreve no canal do Youtube Esta oração não chegou até você em vão, meu irmão Não chegou até você, minha irmã, em vão Chegou diante de um propósito E o propósito que chegou até você Eu já estou vendo o milagre acontecendo Na sua vida e na vida da sua querida e amada família Você vai ver com seus próprios olhos A mão de Deus atuando na sua vida e na vida da sua querida e amada família Vamos! Momento de falar com Deus Hoje é terça-feira Um dia muito mais do que especial Um dia em que Deus preparou Podemos levantar as nossas mãos e dizer Esse é o dia que o Senhor preparou para as nossas vidas E por isso estamos alegres Estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor E vai continuar nos ajudando para a sua glória Queridos irmãos, queridas irmãs Não abaixe a sua cabeça diante das adversidades Que você está enfrentando Para o seu problema existe uma saída E a saída para o seu problema se chama Jesus de Nazaré Tudo que você pedir Deus vai te entregar neste momento Neste momento de oração Olha minha irmã, olha meu irmão Deus ele é tão poderoso Que ele chega até a mencionar na sua própria palavra Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Eu tenho certeza Você que está habitando no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio Ele é a minha habitação Olha meu irmão Você pode até procurar um outro caminho Você pode até procurar um outro destino Para tentar resolver o seu problema Mas não vai conseguir Porque somente um pode trazer a solução Para os problemas que você está enfrentando O nome dele é Jesus de Nazaré Jesus ele é aquele que faz coisas extraordinárias Acontecer da noite para o dia E tudo que nós colocamos nas mãos de Deus Ele traz como milagre Você que ainda não tem uma experiência com Deus Acerca disso Você vai ter a partir de agora Vai entrar na presença de Deus Já vai entrar na fé Já vai entrar clamando Já vai entrar buscando Já vai entrar falando com Deus Já vai entrar neste momento Já necessitando de uma bênção Já olha meu irmão Minha irmã Já confiando Porque através da oração O meu Deus vai realizar O milagre que você tanto almeja Das mãos de Deus Preparados? Vamos falar com Deus neste momento de oração Vamos apresentar a Deus a sua vida Porque só tem um que se compadece Da sua dor O nome dele é Jesus de Nazaré E ele está se compadecendo neste momento Ele está vendo neste momento Que esta batalha que você está enfrentando Olha não está sendo fácil E hoje Deus vai te recompensar por tudo Deus vai agir na sua vida De uma forma muito mais do que especial Neste momento eu convido o Senhor Convida a senhora para aclamar a Deus Neste dia chamado hoje Dia de vitória Dia de muitas bênçãos Na sua vida Deus vai derramar a bênção sobre a sua casa Eu gostaria neste momento Que você que está me acompanhando agora pela primeira vez Já compartilhe com seus amigos E você que ainda não enviou o seu nome Pode enviar agora mesmo Pode enviar agora mesmo Agora mesmo O seu nome lá no Instagram Pastor Rivair Ponto Silva Deus vai ordenar Uma grande bênção Para a sua vida E para a vida da sua família Através da oração Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Você vai ver com seus próprios olhos Tudo que eu estou falando é real E a mão de Deus vai atuar de uma forma especial Vamos falar com Deus neste momento de oração Maravilhoso, eterno, soberano Deus Aqui estou mais uma vez meu Pai Meu Deus, neste momento Já agradecendo ao Senhor, meu Pai Por tantas coisas, meu Deus Que o Senhor tem feito Que o Senhor tem, meu Deus Preparado para os Teus servos Preparado para as Tuas servas, meu Pai Neste dia, chamado hoje A Tuas mãos é poderosa Para realizar o milagre Da noite para o dia Entra, meu Deus E decreta esta grande bênção, meu Pai Entra, meu Pai E decreta esta grande vitória, Senhor Para milhares e milhares de vidas Que estão desesperados, Senhor Sem saber do que fazer da sua vida Olha aí, meu Deus Que angústia A depressão A solidão Está fazendo parte da vida desta pessoa Mas agora, neste momento, meu Pai Tão especial em que nós entramos Na Tua presença, meu Pai Eu já estou vendo O inimigo caindo por terra, meu Deus E o Teu nome sendo glorificado Livra, meu Deus, este povo, meu Pai Livra, meu Deus, a Tua igreja Livra, meu Deus, os Teus servos Livra, meu Deus, aqueles que estão Aflitos Neste momento, meu Pai Meu Deus, quantas vidas Derramando lágrimas E mais lágrimas diante de Ti Meu Deus, são almas Que tomaram uma decisão Neste momento, meu Pai De dobrar os Seus joelhos E orar juntamente comigo Ó Deus, que fez os céus e a terra Ó Deus, da misericórdia Ó Deus, do socorro divino Ó Deus, que quando vem Pra fazer homem nenhum Pode impedir Faz, meu Deus, agora Meu Deus, dentro deste hospital Dentro deste presídio, Senhor Dentro deste manicômio, meu Pai Meu Deus, quantas pessoas Que diariamente estão enviando O Senhor Os Seus pedidos Porque já entendeu Que a oração, meu Pai É a chave da vitória E hoje, meu Deus Tão especial, Senhor Eu me coloco na Tua presença Eu clamo Ao Deus que fez os céus e a terra Ao Deus que não perde A batalha Ao Deus que não perde Os desafios E hoje, meu Pai É um dia muito mais do que especial Olhai para o Teu povo, meu Pai Olhai para a Tua igreja, Senhor Que está carente De uma benção Carente, meu Deus De um milagre das mãos do Senhor Ó meu Deus, realiza A Tua grande obra Neste momento, meu Pai Em que esta mulher Este homem, Senhor Acabou de dobrar os seus joelhos Está na fé Orando Clamando Suplicando Porque já entendeu Que a última palavra Quem dá não é o homem É o Senhor, meu Deus Que fará Maravilhas acontecer Em nosso meio Como diz a Tua palavra Santifica o povo hoje Porque amanhã O Senhor fará Maravilhas no meio de nós Faça, meu Deus Maravilhas acontecer Na vida deste homem Na vida desta mulher Meu Pai Que é dependente de Ti Meu Deus, nós dependemos Da Tua ajuda Nós dependemos Do Teu socorro Nós dependemos Nós dependemos Meu Pai Da Tua misericórdia Senhor Meu Deus A Tua misericórdia É a causa De nós não sermos Consumidos Entramos na Tua presença Meu Pai Pedimos a Tua graça Pedimos o Teu socorro Pedimos o Teu alívio Senhor Para cada um Meu Pai Que neste momento Meu Deus Está buscando Senhor Pela salvação Está buscando Pela libertação Está buscando Pelo renovo Pela restauração Do Seu casamento Meu Deus Quantas vidas Aflitas Quantas vidas Desesperadas Meu Pai Meu Deus Não sabem mais O que fazer Mas agora Senhor Nesta oração Eu já posso Contemplar Pelos olhos Da fé O mal Batendo em retirada O inimigo Caindo por terra E o Teu nome Sendo glorificado Atende Meu Deus Agora A nossa oração Atende Meu Deus Agora O nosso clamor Que nós estamos Apresentando Ao Senhor Apresentando Meu Pai Meu Deus Há milhares E milhares De vidas Meu Deus Orando Comigo Todas as noites Meu Pai Na oração Da noite Na oração Da manhã Na oração Da tarde Meu Deus Quantas pessoas Que parou Que não tem Meu Deus Levanta o caído Honra Este homem Meu Deus Deus agora Meu Deus O Senhor O Senhor O Senhor fará Maravilhas Faz Meu Deus Agora Por intermédio Da oração Por intermédio Do clamor Por intermédio Da intercessão Por intermédio Meu Pai Meu Deus Meu Deus Agora É na casa Desta pessoa Meu Pai Meu Deus Quantas pessoas Meu Deus Sendo fiel a Ti Através Desta campanha Estão orando Senhor Estão suplicando Meu Pai Meu Deus Tu és o Deus Tu és o Deus De perto Tu és o Deus De longe O Senhor Visita Meu Pai Esta pessoa Que está Neste momento Meu Pai Hospitalizada Desenganada Pelos médicos Mas não foi Desenganada Pelo Senhor Ó Deus Que devolve A vida Ó Deus Que realiza Milagres Da noite Para o dia Realiza Meu Deus O Teu milagre Realiza Meu Deus Agora A Tua cura Senhor Realiza Senhor Um grande Mover Na vida Desta pessoa Que está Orando Comigo Na vida Deste homem Que está Clamando Comigo Meu Pai Meu Deus Olha aí Senhor Meu Deus Tu és o Deus Das maravilhas Tu és o Deus Que não perde A guerra A batalha Meu Pai Faz Meu Deus O Teu querer Atendendo Senhor A oração Daqueles Que estão Debilitados Meu Pai Meu Deus Esta pessoa Que está Sem fé Para continuar Sem fé Para prosseguir Meu Deus É agora Neste clamor Que eu me coloco Na Tua presença É a glória Meu Pai Neste clamor Senhor Que eu peço Meu Deus O milagre O milagre Senhor Eu peço A Tua cura Eu peço As Tuas maravilhas Meu Pai Em tudo Meu Deus Eu já estou Vendo As Tuas mãos Tocando Meu Pai E concedendo O grande milagre Meu Deus Coloca Mesmo As Tuas mãos Senhor Entra Nesta grande Batalha Meu Deus Seja com Teu servo Seja com A família Do Teu servo Guardando Meu Pai Livrando As crianças Livrando A esposa Livrando A família Meu Pai Meu Deus Coloca Tuas mãos Fecha A boca Do leão Senhor Agora E coloca Esta grande Vitória O Senhor Conhece Meu Pai O coração Do Teu servo Meu Deus O Senhor É o Deus Que quando Vem pra fazer Homem nenhum Pode impedir Ó meu Deus É agora Neste momento De oração É agora Neste momento De clamor É agora Neste momento De intercessão É agora Neste momento Meu Pai Que eu oro Meu Deus Em prol De cada vida Que está De joelhos Dobrados Senhor Ó Deus De poder Deus Da misericórdia Deus Que socorre Deus Que faz Faz as Tuas Maravilhas Acontecer Na vida Desta pessoa Meu Deus Que coisa Tremenda Meu Pai É ver a fé A fé Sem as obras Ela é morta E agora Neste momento Meu Pai Eu venho pedir A Tua proteção Livra do mal Senhor Livra Livra meu Deus Livra meu Deus Dos laços Do inimigo Livra meu Pai Das pestes Perniciosas Livra meu Deus Dos levantes Malignos E maléficos Meu Pai Repreende Meu Deus A miséria Repreende Meu Deus A inveja Repreende Senhor Agora Dentro desta casa Meu Pai Coloca a tua bênção Dentro desta casa Meu Pai Coloca o teu milagre Dentro desta casa Meu Pai Coloca a tua proteção divina Coloca meu Deus Agora Na casa desta mulher Na família deste homem Meu Pai Vai colocando agora Vai repreendendo agora Vai tirando agora Meu Pai Meu Deus Quantas pessoas Enviando seus pedidos Meu Pai É muitos pedidos Que tem chegado Porque entendeu o Senhor Que há poder na oração A oração Meu Pai É a chave da vitória Sem oração Não tem vitória Sem oração Não tem milagres Sem oração Não tem cura Meu Deus Aqui estamos Todos os dias Meu Pai Orando E pedindo A tua bênção Orando E pedindo Meu Pai Os teus milagres Agora Em prol de cada vida Meu Deus É o salmista Davi Que chegou a mencionar Eleva os meus olhos Para os montes De onde virá O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Socorre Meu Pai Esta criancinha Meu Deus Que está na CTI Na UTI Meu Pai Este recém-nascido Meu Pai Que vai passar Por uma cirurgia Meu Pai Esta pessoa Que todas as noites Diz meu Pai Coloca Coloca Amigos A sensação meu Pai a grande bênção para a vida meu Deus de cada um, peleja meu Deus agora por esta pessoa meu Pai que está clamando juntamente comigo, que está buscando meu Pai, que está pedindo resposta do Senhor responde meu Deus agora a oração dos teus servos, das tuas servas meu Pai que estão entrando meu Deus mais uma vez estão clamando Senhor, porque já entendeu meu Pai que a oração nos aproxima de um grande milagre e milagres não se explica, milagres se aceitam, faz um milagre Senhor na área da saúde, na área acadêmica, na área profissional meu Pai livra do mal Senhor, livra do mal da angústia, livra do mal da solidão, livra do mal meu Pai do desespero que esta pessoa está tendo, estende as tuas mãos meu Pai, traz o livramento Senhor agora através deste clamor meu Pai, toca meu Deus agora, conceda meu Deus a tua bênção, conceda o teu milagre meu Pai confirma Senhor, através da oração, através da intercessão meu Pai eu tenho certeza que as tuas mãos fará maravilhas acontecer faz meu Deus agora, neste momento meu Pai, em que nós estamos entrando na tua presença Senhor oh Deus que realiza, realiza o teu milagre meu Pai, realiza a tua grande obra meu Deus agora realiza Senhor, neste momento meu Pai, em que nós estamos entrando na tua presença meu Pai vai movendo as tuas mãos poderosas, vai movendo as tuas mãos divinas Senhor neste momento meu Pai, em que nós estamos entrando na tua presença Senhor meu Deus, nenhum mal Senhor poderá entrar, nenhuma peste poderá entrar, nenhuma praga poderá entrar Senhor meu Deus, através da oração, oh, o Senhor vai exaltar exalta, exalta meu Deus agora, aqueles que estão aflitos, exalta meu Deus agora, aqueles que estão necessitando meu Pai de um mover do Senhor, move as tuas mãos agora, move as tuas mãos divinas, move as tuas mãos meu Pai transforma meu Deus agora, este cativeiro Senhor, transforma meu Deus agora, esta batalha que esta pessoa está vivendo meu Pai é dias após dias Senhor, meu Deus é uma guerra que não tem fim, mas agora neste momento meu Pai eu já estou vendo esta guerra cessando, este mal saindo meu Pai e o teu nome sendo glorificado, entra nesta batalha, entra nesta guerra Senhor entra meu Deus e faz o que o homem não fez meu Pai meu Deus, olha aí Senhor, esta pessoa desenganada pelos médicos esta pessoa meu Pai, atribulada, perturbada, angustiada Senhor clamando, buscando, invocando o teu nome enquanto se pode achar, entra meu Deus agora usa meu Pai, usa mesmo Senhor esta vida meu Pai, nas tuas mãos usa como um canal de bênção meu Pai usa meu Deus agora, neste exato momento meu Pai em que nós estamos entrando na tua presença meu Deus, como diz a tua palavra tudo o que pedires a Deus crendo, o Senhor nos daria e aqui estamos meu Pai entrega meu Deus esta grande bênção para a vida de cada um Senhor meu Deus que está em oração que está perseverando que está clamando meu Pai meu Deus, a fúria do inimigo tem sido grande a batalha tem sido grande mas eu já estou vendo meu Pai o Senhor entrando salvando libertando transformando vidas transforma meu Pai meu Deus, este vale que esta pessoa está vivendo meu Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos, neste momento porque eu sei o meu Pai que o Senhor fará faz meu Deus milagres faz milagres Senhor agora neste momento meu Pai conceda meu Deus agora esta grande bênção Senhor na vida desta pessoa meu Deus, que coisa tremenda meu Pai é ver o teu povo meu Pai através da oração meu Deus, realiza Senhor através da oração meu Deus, neste momento meu Pai ó Deus que realiza milagres extraordinários entra meu Deus nesta peleja entra nesta batalha eu te repreendo espírito da insônia eu te repreendo espírito do desespero eu te repreendo sai daí agora espírito maligno meu Deus garante o teu milagre meu Pai neste momento de oração que nós estamos buscando a ti Senhor clamamos a ti invocamos o teu nome e já estamos vendo meu Pai o Senhor jogando o inimigo por terra trabalhando pelo teu povo pelejando meu Pai por esta igreja que clama por este povo que clama por este povo que pede meu Deus olha aí Senhor que batalha travada a saúde desta mulher está comprometida a saúde deste homem meu Pai está comprometida não é mais a mesma Senhor mas a partir de agora meu Deus ele vai sentir a tua graça tocando o teu milagre acontecendo oh meu Deus fortalece Senhor fortalece meu Pai fortalece a vida desta pessoa dá força para o caído dá ânimo meu Pai levanta meu Deus agora se levanta meu Deus em prova desta vida que clama em prova desta vida que pede eu te repreendo espírito do mal sai daí agora pelo poder do sangue de Jesus meu Deus confirma a tua bênção confirma a tua vitória confirma meu Pai agora nesta oração é o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus glória a Deus glória a Jesus que bênção que bênção meus irmãos você que acabou de orar comigo seja agraciado pelo poder do nosso Deus só tem um que pode se compadecer do teu sofrimento o nome dele é Jesus de Nazaré Jesus está olhando para você Jesus está vendo esta batalha que você está enfrentando e é por isso que ele me enviou aqui para apresentar a sua vida nas mãos de Deus vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora por que pastor porque vai acontecer milagres vai acontecer a cura vai acontecer livramento vai acontecer coisas tremendas porque somente Deus pode fazer somente Deus pode realizar somente Deus pode transformar esta batalha que você está enfrentando esta guerra Deus colocou as mãos e trouxe vitória para a sua vida neste momento neste momento de oração eu já posso contemplar o braço forte do meu Deus pelejando por você desperta sua fé minha irmã desperta sua fé meu irmão deixa Jesus cuidar de você deixa Jesus trabalhar na sua casa a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará oh glória meu Deus do céu que coisa tremenda Deus acabou de me visitar aqui meu irmão Deus está visitando a senhora também aí Deus está dando uma palavra para você descansar o inimigo tem se levantado ele quer te parar ele quer de todas as maneiras destruir os seus sonhos os seus projetos mas olha o inimigo derrotado debaixo dos teus pés olha a bênção de Deus na palma das suas mãos que Deus te abençoe que Deus guarde a sua vida você que acabou de orar comigo somente creia somente creia na soberania do meu Deus somente creia no poder do meu Deus que já começou mover em prol da sua vida somente creia Deus está trazendo milagres para a sua vida e para a vida da sua família e ele já vem dizendo para você somente creia ainda hoje Deus vai surpreender a sua fé porque a Bíblia chega até a mencionar que o choro pode durar apenas uma noite mas a alegria virá ao amanhecer você crê que a alegria do Senhor virá ao amanhecer então prepare a sua boca para dar o grito que a vitória chegou coisas lindas hein coisas tremendas só Deus pode fazer na vida do homem e eu vi a Deus fazendo em prol da sua vida que Deus abençoe a cada um de vocês que Deus guarde a vida de cada um de vocês continue firme amanhã estaremos de volta hoje é terça-feira um dia especial que Deus preparou você que dobrou seus joelhos clamou a Deus só confia e prepare para ver o mover das mãos do nosso Deus porque o que Deus decretou já está decretado e não tem quem revogue compartilhe se inscreve no canal envie para o maior número de pessoas que você possa enviar porque eu tenho certeza que neste momento a mão de Deus já começou operar maravilhas milagres curas e libertações que Deus abençoe a todos fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo